E aliança no dedo, com puro sentimento Os pretinhos de Belfor Rojo, pede só do casamento E aliança no dedo, com puro sentimento Os pretinhos de Belfor Rojo, pede só do casamento Os pretinhos de Belfor Rojo, pede só do casamento Aliança no dedo, com puro sentimento Os pus preto de belforrojo, pegue, solta o casamento Aliança no dedo, com puro sentimento Os pus preto de belforrojo, pegue, solta o casamento Os pus preto de belforrojo Aliança no dedo, com puro sentimento Os pus preto de belforrojo, pegue, solta o casamento Aliança no dedo, com puro sentimento Os pus preto de belforrojo, pegue, solta o casamento